Bolsa Família tem aumento acima da inflação e pagamento com reajuste já começa no mês que vem. O anúncio foi feito hoje com a participação do presidente exercício Michel Temer. Anunciada também a liberação de mais de 740 milhões de reais para investimentos em educação. 3.700 caminhões carregados de sal. Essa é a quantidade de sódio retirada dos alimentos após acordo entre Ministério da Saúde e Indústrias. E ainda, o trabalho do Laboratório Anticorrupção da Polícia Federal no combate ao desvio de dinheiro público. E o apoio das Forças Armadas na preparação de atletas do time olímpico brasileiro. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O valor pago aos beneficiários do Bolsa Família terá aumento de 12,5%. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente exercício Michel Temer destacou a importância do programa para as famílias que estão na linha da extrema pobreza. Mas ressaltou que o melhor programa social é a geração de empregos. Mais famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza em condições de participar do programa Bolsa Família e com direito a receber um benefício maior. O anúncio de um reajuste médio nos benefícios de 12,5% foi feito hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. Com a medida, o valor médio pago às famílias passa de R$ 162 para R$ 182,31. O percentual está acima da inflação dos últimos 12 meses e também é maior que os 9% de reajuste anunciados no início de maio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o aumento é importante para recuperar o poder de compra dos beneficiários. Esse programa não tinha reajuste há dois anos. Portanto, com a inflação que ocorreu nesses dois anos, o poder de compra das famílias que estavam na linha da pobreza extrema caiu. É possível que muitas famílias, mesmo recebendo o Bolsa Família, estejam abaixo hoje da linha da pobreza extrema. O programa Bolsa Família contemplou, só no último mês, cerca de 14 milhões de famílias brasileiras em todo o país. O valor reajustado será pago já a partir do próximo dia 18, quando começam a ser feitos os pagamentos dos benefícios da Folha de Julho. O impacto é estimado em cerca de R$ 2,1 bilhões por ano e, segundo o governo, o aumento está previsto na meta fiscal para 2016. A questão social não é responsável pelos desajustes fiscais, nem pelas questões da economia brasileira, mas ela é parte integrante da solução. O presidente tem dito que a diminuição da pobreza e da desigualdade depende do desenvolvimento econômico, que vai distribuir, certamente vai desenvolver o país, distribuir melhor a riqueza. A maior causa, o maior programa social que nós podemos ter é a queda do desemprego, né, presidente? O governo também aumentou a linha de corte, que define quando as famílias estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, o que, na prática, faz com que mais pessoas de baixa renda estejam habilitadas para participar do programa. Passam a serem enquadradas como em situação de extrema pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa, em vez dos R$ 77,00 definidos anteriormente. E serão consideradas como em situação de pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa, cerca de 10% a mais que os R$ 154,00 que estavam em vigor. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o desenvolvimento social é fundamental para o país e afirmou que o governo atua para melhorar as condições de vida dos brasileiros ao longo do tempo e garantir a ampliação do emprego no país. Enquanto houver a extrema pobreza, é preciso ter programas desta natureza. Mas o nosso viso, o nosso objetivo, disse bem o Osmar, é exatamente, num dado momento, talvez ser desnecessário o Bolsa Família. Esta é a nossa intenção. Porque esta palavra significa a tentativa de progresso, de desenvolvimento, de crescimento no nosso país. E não foi sem razão que o Osmar e o Mendoza disseram, olha aqui, o primeiro direito social é o direito ao emprego. Porque é exatamente quando o cidadão está empregado que ele se sente participante da cidadania. O governo também estuda ações para reduzir a pobreza a longo prazo, como o programa com foco na primeira infância. Além disso, avalia iniciativas de inclusão produtiva que estimulem as prefeituras a melhorarem a renda das famílias, com incentivo ao microempreendedorismo e à capacitação técnica. O presidente falou ainda da importância do país ficar unido, de forma pacífica, para a retomada do desenvolvimento. A descontração que deve tomar conta do país, para que nós pacifiquemos o país, eu insisto nesse tema, não é? A fraternidade é uma coisa fundamental para os brasileiros. Nós temos que nos unir nesse esforço de recuperação. E tenho certeza absoluta, com a atividade dos ministros, com a nossa área econômica, especialmente com o entusiasmo daqueles que estão aqui presentes, nós vamos tirar o país da crise. Além do reajuste do Bolsa Família, foi anunciada também a liberação de recursos para a educação. Serão mais de 740 milhões de reais. O dinheiro vai para a educação básica dos estados e municípios e deve ser usado na manutenção e melhorias nas escolas públicas de 1.200 cidades. Os mais de 740 milhões de reais serão investidos em obras em escolas e creches que estavam paralisadas. Parte dos recursos será liberada pelo programa Dinheiro Direto na Escola, mas em uma modalidade nova, em que os gestores terão acesso aos repasses de maneira mais simples. A direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção e pequenas benfeitorias nas unidades educacionais possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. Outros 10 milhões de reais vão ser repassados para uma parceria com a Universidade de Brasília. A meta é financiar a agenda de discussão da Base Nacional Comum Curricular. Uma base bem focada, bem construída tecnicamente, transformará de forma significativa a qualidade da educação em nosso país. E nós queremos, naturalmente, conclamar e convocar todos os educadores do Brasil para que esse debate se dê num clima de cooperação, onde o partido que terá como base de discussão será o partido da educação, que é o partido de todos nós brasileiros. O presidente em exercício, Michel Temer, explicou que os recursos liberados já estavam previstos e que é importante investir em educação e manter programas que têm tido resultados positivos. Este contingenciamento tinha sido feito em nome, enfim, de restrições de natureza financeira, mas estão previstas no orçamento, de modo que, ao recuperá-las, poderão paulatinamente sendo aplicadas na educação. Vejam, relembra o ministro Renon Safilho, que há poucos dias, aqui mesmo, nós abrimos 75 mil novas vagas no FIES, um programa que alardeava-se, nós pretendíamos extinguir. Ao contrário, o que nós fizemos foi ampliá-lo, porque, na verdade, do ano passado para cá, houve uma redução enorme nas bolsas, nas vagas do FIES, e nós recuperamos 75 mil vagas desse programa, que é um programa exitoso. A confiança na economia cresce. A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, após eventos sobre a administração pública aqui em Brasília. O ministro ainda afirmou que vai enviar ao Congresso, na próxima semana, a previsão da meta fiscal para 2017. Henrique Meirelles fez um balanço da situação econômica brasileira e reafirmou que a retomada do crescimento depende do controle do gasto público, já que as despesas estão maiores do que a arrecadação. Para Meirelles, uma das soluções para equilibrar esta conta é a aprovação da PEC que estabelece um teto para os gastos públicos. A proposta de emenda condicional que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos anos, a inflação, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, que teve um crescimento muito acima da inflação das despesas públicas, então tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia, passe a cair e, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida cai. Henrique Meirelles ainda falou que deve entregar ao Congresso, na próxima semana, uma estimativa para o resultado primário de 2017, que provavelmente ainda não terá um saldo positivo. Segundo ele, a aposta do governo em revelar a atual situação econômica e o envio de medidas para diminuir o déficit já vem mostrando resultados, como a retomada da confiança. A curva de confiança na economia brasileira vem caindo nos últimos anos. A população, os empreendedores, todos os consumidores estavam cada dia menos confiantes e isso tem um impacto direto na economia. Hoje nós já tivemos uma reversão, já está crescendo e isso é muito importante. Isso mostra que estamos na direção certa, vamos persistir e temos segurança. Aqui com isso, no devido tempo, a economia vai voltar a crescer, voltando a crescer, aumenta sim a arrecadação, aumenta a venda das empresas, aumenta a possibilidade de contratar mais funcionários, mais operários, mais trabalhadores e com isso a curva da economia volta a crescer. E foram entregues hoje em Bom Despacho, Minas Gerais, mais 350 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Os beneficiários são pessoas com renda familiar mensal de até R$ 1.600,00. O residencial Dona Branca contou com investimentos de R$ 20.640.000. Você sabe o que é um espectrógrafo? Olha, eu não sei. Mas pesquisadores do Laboratório Nacional de Astrofísica, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, construíram um aparelho desses para melhorar a observação do espaço. Então, vamos saber como ele é. O espectrógrafo montado pelos nossos pesquisadores é este aí, o STELIS. Ele será usado pelos astrônomos para fotografar o espectro, que é o padrão de cores formado pela luz ao atravessar um prisma. O equipamento vai ajudar cientistas brasileiros, norte-americanos e chilenos a desenvolverem pesquisas astronômicas no telescópio SOAR, que fica na Cordilheira dos Andes, no norte do Chile. R$ 2,5 milhões foram investidos na produção do equipamento. Imagine 3.700 caminhões carregados de sal, quase 15 mil toneladas. Essa foi a quantidade de sódio retirada de alguns alimentos industrializados desde 2011. A meta agora é chegar a 2020, com 28 mil toneladas e meia de sal a menos nas prateleiras dos supermercados. Quando se pensa em café da manhã, não é difícil que os cereais matinais venham à mente. O que muita gente não sabe é que esses produtos, apesar do sabor doce, têm alto teor de sódio. E os cereais não são os únicos. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm sódio em sua composição. A Aline é nutricionista e diz que o ideal para uma alimentação saudável é a pessoa optar no dia a dia por alimentos mais naturais e não processados. Se você conseguir consumir alimentos mais in natura, que a gente considera frutas, verduras, alimentos preparados em casa, você vai conseguir reduzir muito a quantidade de sódio que você ingere. Outra dica é sempre ler os rótulos dos produtos e comparar. É melhor prevenir que curar depois. Então é uma maneira de evitar os males que possam vir depois. A quantidade de sal consumida pelos brasileiros é muito superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é ingerir até 5 gramas por dia, mas nós consumimos mais que o dobro, 12 gramas segundo dados do IBGE. O sal de cozinha é a maior fonte de sódio da nossa alimentação. Para reduzir esses índices, o governo assinou em 2011 um acordo com a Associação das Indústrias da Alimentação para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos processados. Os resultados das três primeiras fases do acordo foram divulgados nesta quarta-feira. As maiores reduções de sódio foram nos temperos, nas margarinas e cereais matinais. Nas três fases do acordo, cerca de 14.800 toneladas de sódio foram retirados dos alimentos industrializados. Isso equivale a mais de 3.700 caminhões carregados de sal. Todos os recursos públicos gastos em alimentação atenderão protocolo de alimentação saudável e evidentemente as pessoas sabem que precisam cuidar da sua saúde. Sobrepeso atinge 53% da população brasileira e nós precisamos cuidar das nossas crianças, das nossas futuras gerações e faremos isso dando a eles alimentação saudável. A quarta etapa deve ser divulgada em 2017 e vai incluir produtos embutidos como salsichas e presuntos. A partir de agora, o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação iniciam discussões sobre uma nova parceria, desta vez para reduzir o açúcar nos alimentos processados. É um desafio para reduzir açúcar é maior porque a matéria-prima que é utilizada já vem com açúcar natural dos produtos. Então, é um desafio maior, exige um estudo mais apurado e por isso o nosso cuidado em iniciar o protocolo quando já existirem, vamos dizer, mecanismos previstos de como proceder a essa redução. Uma sala para investigação com vários sistemas interligados operados por uma equipe especializada. É o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro que conta com unidades em todo o país. A operação que apura o desvio de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet, deflagrada esta semana, é um dos resultados do trabalho desse laboratório. Olhando assim, parece só mais um programa de computador, mas basta um comando para cruzar informações de diversas bases de dados. Um baita auxílio para desvendar os rastros e conexões entre pessoas, empresas e instituições envolvidas em crimes. Esse é o trabalho do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LAB-LD. Uma das unidades fica na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Hipoteticamente falando, você pega um extrato bancário onde você tem uma movimentação financeira de um ano aproximadamente, para eu identificar as transações financeiras, se eu fosse fazer isso manualmente, demoraria, sei lá, meses, ao passo que se eu lançar isso no sistema, no sistema de informações como é o LAB, eu consigo esse dado analisado em um dia. O sistema que o LAB-LD utiliza cruza, por exemplo, informações bancárias, telefônicas e fiscais de longos períodos. A Operação Boca Livre da Polícia Federal, deflagrada esta semana e que apura o desvio de 180 milhões de reais de recursos públicos em projetos beneficiados pela lei Rouanet, é um dos resultados do trabalho do laboratório. O que eu posso dizer é que ela favoreceu e muito a investigação, como eu insisto, nesse cruzamento de informações, na análise de vínculos, tornando o trabalho mais objetivo. Em todo o país, são 56 laboratórios que fazem um trabalho semelhante com o daqui de São Paulo. Só na unidade da capital, são 10 agentes com formação para identificar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As análises de movimentações bancárias e levantamento de patrimônio ilegal feitas pelos laboratórios identificaram até o início do ano passado mais de 22 bilhões de reais com indícios de ilegalidade e corrupção. E em entrevista coletiva nesta terça-feira, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, reafirmou o compromisso do Ministério em colaborar com as investigações realizadas pela Operação Boca Livre, que apura desvios de recursos federais em projetos beneficiados pela lei Rouanet. A lei Rouanet atualmente é responsável pelo patrocínio de mais de 3 mil projetos culturais. Um guia vai orientar passageiros em aeroportos nos Jogos Rio 2016. E hoje foi apresentado também o Manual de Planejamento e Operações do Setor de Aviação no período da Olimpíada e Paralimpíada. Um milhão de pessoas, entre atletas, delegações técnicas e turistas, cerca de 100 chefes de Estado, mais de 4 milhões de volumes de bagagem. Essa é a demanda estimada para os aeroportos brasileiros durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para que tudo corra bem, um manual que padroniza a operação de 40 aeroportos e bases aéreas foi elaborado entre órgãos públicos e privados que atuam no setor. Ele é fruto das experiências nos grandes eventos anteriores, também fruto de quase 400 horas de reuniões. E ele visa, obviamente, padronizar as operações nos aviões que serão impactados com as Olimpíadas. A ideia é antecipar a pronta resposta para qualquer tipo de imprevisto, como o fechamento de pousos e decolagens por questões climáticas, por exemplo. Nós temos que estar efetivamente preparados a todo e qualquer momento para dar resposta, porque as aeronaves não podem ficar voando indefinidamente. Dependendo de cada fato que possa ocorrer, nós teremos já algo planejado para conduzir e conduzir todo o processo com extrema segurança. Perguntado sobre o que muda na operação dos terminais depois do atentado terrorista no aeroporto de Istambul, na Turquia, que matou nesta terça-feira mais de 40 pessoas, o ministro dos Transportes respondeu que a tragédia é um alerta para o governo. O ministro afirmou que vai solicitar, junto ao Ministério da Justiça, que coordena as ações de segurança, um reforço na fiscalização das áreas públicas dos aeroportos. Nós vamos pedir para que haja uma maior fiscalização nas áreas públicas dos aeroportos. Isso será feito junto ao Ministério da Justiça, que é responsável por coordenar todas as forças de segurança nacionais e também de inteligência, em cooperação com as agências do mundo todo. O manual fala também sobre as normas de acessibilidade, que desde 2011 vem sendo reforçadas nos terminais. Mais de 4 mil atletas das Paralimpíadas participarão dos jogos e devem chegar ao Rio de Avião. Nesta quarta-feira, também foi lançada uma página na internet para orientar passageiros brasileiros e estrangeiros em todas as etapas da viagem aérea. São dicas como aquisição de seguro-viagem, vacinas necessárias, câmbio de dinheiro, horário para check-in e opções de transporte para deixar os aeroportos. O endereço é www.transportes.gov.br barra aeroportos2016. Vamos ver agora por onde anda a tocha olímpica. Hoje ela passou pelas cidades de Arapongas, Maringá, Campo Mourão e Cascavel, no Paraná. Amanhã o símbolo dos Jogos Olímpicos continua no estado. Vai passar pelas cidades de Materlândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Mais 27 atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódio. A lista com os nomes foi divulgada nesta quarta-feira no Diário Oficial. São competidores do atletismo, boxe, da canoagem, ginástica artística, lutas associadas, maratona aquática e da vela. A Bolsa Pódio apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. E o valor vai de R$ 5 mil a R$ 15 mil. E as Forças Armadas preparam mais de 100 militares atletas que vão disputar medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nós fomos conhecer dois deles que sonham em ser campeões no boxe. Patrick e Michel fazem parte do time olímpico do boxe. Mas as histórias dos dois se cruzam já faz tempo. Cresceram na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começaram a praticar boxe na mesma academia. E graças ao talento dentro do ringue, foram convidados a integrar a equipe de alto rendimento esportivo do exército. Patrick começou aos 13 anos. A dois passou a integrar as Forças Armadas. Para ele, lutar como militar é realizar o sonho duas vezes. Foi essencial para mim, na minha carreira como atleta, ter essa formação como soldado. Saber o compromisso, lidar com os companheiros, saber ajudar. Saber outras coisas que eu poderia acrescentar na minha vida, não só como atleta. Companheirismo e paixão pelo esporte ajudam a superar o cansaço dos treinamentos nesta reta final. Michel lembra que a carreira começou aos 10 anos, incentivado pelo pai. Desde lá, nunca mais parou. Eu assisti muito a luta de popó e Mike Tyson também. Ele sempre me contava, chegava em casa do trabalho. A primeira coisa que ele fazia era brincar comigo de lutinha. E eu cresci com esse sonho na cabeça, de que um dia ser lutador também. O Patrick e o Michel fazem parte da lista dos mais de 100 atletas militares que vão estar nos Jogos Olímpicos do Rio. Eles estão aqui, dando duro no treinamento, porque querem responder aquela pergunta lá em cima. Querem ser os próximos campeões. O número de atletas das Forças Armadas já é o dobro da quantidade das Olimpíadas de Londres em 2012, quando 51 militares competiram. Em Londres, os militares subiram ao pódio cinco vezes, quatro bronzes e um ouro, nas provas de pentátulo moderno e judô. Os esportistas têm todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta. Além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para treinamento. As Forças Armadas contam hoje com 670 atletas de alto rendimento, sendo 594 militares temporários e 76 de carreira, em 26 modalidades olímpicas. Nós estabelecemos duas metas importantes para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A primeira delas foi a meta de colocarmos pelo menos 100 atletas militares no time Brasil. Nós alcançamos essa meta. Na verdade, no dia de hoje, nós estamos com 104 atletas militares, inclusive com possibilidade de ampliar um pouco mais esse resultado. Temos uma segunda meta, que é a de contribuirmos para as conquistas brasileiras com pelo menos 10 medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma meta ambiciosa, é um número elevado, mas os nossos estudos, o nosso acompanhamento do cenário esportivo mundial nos revela que é uma meta factível. Patrick e Michel estão entre os 20 melhores do ranking mundial na sua modalidade. Por isso, recebem a Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas, para atletas de ponta de alto rendimento, com valores entre 5 mil e 15 mil reais por mês. Nas paredes do centro de treinamento, o que não falta é inspiração dos colegas que já deixaram o nome registrado na história. Agora, cada vez mais, os golpes são aprimorados. E as luvas carregadas do desejo de garantir medalhas para o país. É uma motivação, né? A gente entrar todo dia e ver esses grandes ídolos aí na parede. A gente quer fazer parte dessa história dentro da nossa modalidade. Um dia minha foto vai estar ali em cima. Vai ser nas Olimpíadas, Mundial, Pan-Americano. E a força no treinamento só aumenta. E eu quero ver minha foto lá em cima. Faltam 37 dias para os Jogos Olímpicos e 70 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Outros detalhes sobre os Jogos Paralímpicos Rio 2016.